A Força Tática da Polícia Militar acabou de deter esse menor que, segundo informações, teria jogado entorpecente no interior da cadeia pública de Barra do Garças. Cabo Anderson, as informações dessa ocorrência. Fazendo patrulhamento aqui na rua de trás da cadeia pública, deparamos com esse menor aqui correndo, ao avistar a viatura da Força Tática. Fizemos o deslocamento e ao fazer a busca pessoal nele, perguntar por que o motivo de correndo, já que já é a segunda vez que a gente detém ele jogando entorpecente para dentro da cadeia pública. O mesmo veio a dizer que tinha acabado de jogar mais uma certa porção de entorpecente lá dentro, no qual fizemos a detenção dele e encaminhamos até os agentes da cadeia pública, com a agente Camila, achou no pátio da cadeia pública aquele tablet de entorpecente lá, aparentemente maconha. Os outros quatro, que ele atirou cinco lá dentro, os outros quatro, o pessoal da cela já tinham puxado para dentro. A Força Tática aí alerta, conseguindo coibir esse tipo de ação aqui na cadeia pública de Barra do Garças. Todas as viaturas de serviço, enfim, passando, fazendo rondas aqui, no intuito de prevenir esse tipo de ato desse pessoal. Infelizmente, o menor acaba sendo liberado. Esse menor aqui em si já é a terceira vez que ele é detido só pela guarnição da Força Tática, atirando entorpecente celular dentro da cadeia pública. É a terceira vez e a segunda nessa semana. Imagens Daniel Alves e Zé Marcunha para o Jornal Centro-Oeste.